Espera, espera! Calma aí, eu estou a ver! Para! Espera! Ah, eu só sei que mochila é essa! Que mochila é essa? E aí? Não faço ideia! Não sabem, não conhecem! É da temporada 2, é bem antigo! Ah, eu só o joguei há pouco tempo, eu comecei a boia fruta! Tá chegando a gente a te ouvir o que estás a fazer! Tá chegando da equipa! Não! Estás a afogar! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Estás a afogar! Estás a afogar! Estás a afogar! Estás a afogar! Está um tubarão! Está um tubarão! Onde? Isso é para o grupo fazer falar assim! Mano, quem é um louco? Você é louco! O louco é preenchido! Então, vamos lá para a mãe! Vamos lá! Escola da agência! Sabes ler! Está ali escrito autoridade! Vamos lá para aqui! Agora é a autoridade! Aquilo mudou o nome na agência! Só que eu não lembro o nome! Vamos lá! Vou te largar! B****! Eu fico louco! Não, mas é que queria agência! Ou então não! Eu já tenho skin agora! E tu não! Eu já tenho skin agora! E tu não! Eu tenho skin! Não, deixa disso com o gajo! Deixa de brincar! Não, não vou falar para ti! Maia! Calma aí! Calma aí! Estou a batir! 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 Eu tenho fome! Mas é tipo louco! Estou a batir! Eu tenho um trabalho de guardo! Não tenho mais de nada! Estou a batir! Estou a batir! Estou a batir! Estou a batir! É assim! É para ganhar ou não é? A minha primeira partida! Da minha vida! Que estou a jogar com o melhor amigo! Estou a batir! Estou a batir! Estou a batir! Não! Vai lá reviver o... O gajo na sua equipa! Exato! Estou a batir! Calma aí! Estou a ir! Fugi tudo! Está lá em cima! Oh, não está, caiu lá embaixo agora. Ok, o gás morreu. Eu vou lá buscar o gás, repara, repara. Estás a andar para mim? Estou, estou, estou. Solta, solta lá, pá. Estás a andar para lá, vai também. Estou a olhar, estou a olhar. Uh, está lá dois gás, está lá dois gás. Eu... Estou lá dois gás? Então espera aí, puta, aguenta aí para mim. Ui ui. Tem um volta atrás de mim, DT. Aguenta aí para mim, pô. Eu vou te ajudar. Foi um, foi um, foi um. Só cai. Não é cá, caralho. Não é cá. Só daqui. Só daqui. Só daqui. Não, não, vai para cá. Não, vai para cá. Agora vens comigo. Eu quero armar. Está aqui outro gás, está aqui outro, está aqui outro. Não, não quero saber. Está ali, está ali. Eu vou morrer. Não, não vai. Eu não sei. Acho que este é um currículo. Acho que este é um currículo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É um currículo. Eu vou morrer. Está lá. Eu não vou morrer. Eu vou tentar. Calma. Eu não tenho cháter, não tenho fama. Estou a beber shield. Ok, estou a ir, estou a ir. Calma, deixa eu pegar shield. Estou a pegar o shield. Ah não, tinha até zoom Eu estava? Eu tenho vida aqui Não, não, aquele está apagado, olha lá em cima Não é ele Obrigado, ok se tu queres? Olha o taberão! Mano, qual é? Qual é? Qual é? Não ia pegar assim Oh, porém me segura lá de todo Não vai na área taberão Sai de cima, sai de cima Não vai morrer Sai de baixo brilho, vai tu! É uma burra Eu tenho sempre uma mania que faz uma yard É que está Toma aí, toma aí Dame, dame, dame Na sério? Vem cá Ok Não precisa de ajuda Não faz de nada, ela é o taberão Tubaroas Tubaroas? 368, não o escopo Olha aqui, 369, não o escopo Viste? 499, não Preciso de me dar a casa Tá que boa da gente, esquece Só que eu tenho que ficar com 40 barmanos O que? Matei aqui um gajo no arbusto Mano, eu acabei de me afar um gajo no arbusto Tu és bom Não Puta, eu sou uma ramada Não sei, vai aqui até conseguir A gente sem balas mesmo Eu sei, tem calma, tem calma Eu tenho que ir ao baixo Tu Ok, ok Ok, ok É assim, queres ir ao cofre? Tem, mas que é o cofre, mano 3, 2, 3, 2 Vou salvar o Gage da nossa equipa Eu disse que eu estou tentando fazer ele Ah, eu estou tentando, já Ok, fica-se um bot, mano, fica-se não caga-me-lo Eu acabei de dizer, caga-me-lo, que o Gage faz? Não dá pra ajudar Fala-me, Fala-me, Gage Eu não estou em casa Morto? Morto eu não estou ou não estou? Não Olha, está em casa Esse é o jogo desde o Season 2 Fala-me Eu não estou a ver, não é bom Eu vou lá Então, o que é que se passa? Não, não, o cartão está atrás O cartão está atrás Está bem, mas foda-se o cartão, mano Eu não estou a ver, não estou a ver Ah, foda-se o cartão, gente está a ser Calma, pega lá isso, pega lá isso Eu ganho o Gage Ganhaste? Vai, eu ganho o Gage Vai, eu ganho o Gage agora Deixa que eu não salvei o Morto Uh, que bala que tu deste Eu dei no PC E está aqui um Gage, Alguro E sai, sai, sai Chega para trás Está bem Bora lá, mas eu salvo a nossa equipa Eita, desconta aqui, desconta aqui Não, não partas, what the fuck Desculpa Desconta aqui, meus termos de ganho Olha, não quer alguém Não queres falar alguém boa? Puta, eu não sei, mano As coisas acontecem Eu só recebo Eu só estou tumbas Bora, vai, vai Pois, pois podem mudar armas? 5 5 Ok, calma, pera Pera, pera Quanto? Olha, construí umas escadas Ah pois, sou o maior Brinca As incríveis Ah pois Ah pois Construí umas escadas Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ah, não tenho materiais É sim, só que não dá para conseguir ali É um cara Está único Não sei, mano Não sei que eu estou desfazendo Calma Ok, a gente tem cartão Quer vir ao cofre? Bora ao cofre então Lâcia isso contra toda a gente Lâcia isso contra toda a gente Lâcia isso contra toda a gente Pronto Acho que eu sou bem Hum, que pesado Pera aí 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 Vinha aqui a jogar com os putos, estás a ver? Você andava a falar de quem é que eu tenho? Ela está no quarto, ela já deve estar a dormir. Eu não quero saber a porta. Não. Que estive a tudo. Mas as minhas têm que ter dormido. Foda-se. Cadê? Ela fez quatro perigos há pouco tempo. Eu acho que ela... Está a dormir na cozinha? Não. No quarto. Então, outra coisa que não está a fazer bem. Por que é que ela está fora da cozinha? Explica-me, explica-me. Está a dormir, ou talvez não está a trabalhar, e está fora da cozinha. Olha, no final deste mês vou ter o meu PC, já posso ficar forte. A seguir vais-me dizer o que é que é o teu quarto só dela. Hã? Já tu tens. Já tu fodes? Como é que é isso? A garrafa d'água. A garrafa d'água? Não sei, também quer saber, estou com sede. Qual de vocês é que eu mandei dormir, pelo menos? Nem. Qual de vocês é que eu mandei dormir, vai. Foda-se. Agora te convidam. Como é que vou-te convidar? Isso. São, é o irmão dela. Ah é? Ok. É na rua, não. Boa tarde, bom dia. Como é que estás? Ui, vou-te com os cães. Ai, cara. Estão a ver aí um gato. Está tudo bem? Como é que te chamas? Eu gosto de tratar todas as pessoas do amor. E ande. Ok, obrigado. Obrigado. Isto é assim. Vai conhecer da seguinte forma. A gente vai cair... Não, não há cuidado, mano. A gente já vai à autoridade. Vocês estão muito a... Vocês estão muito a... Toca do gajo. Vais para a minha toca, então. Bora para a minha toca. Estão a ver quem está a ver. Estão fazendo aqui a minha toca? Estão fazendo aqui a minha toca? Está aqui escrito, velho. Aqui no mapa. Não. Estão a ver do gajo. Boa. Como se fosses um gajo. Estão fazendo aqui. Eu sou bom que quer virar, né? Eu sou bom. Fala um clube mais baixo. Estás a ver. Ele está a fazer propósito. Eu sei mas... Estou com os dois... Com os dois fãs e está a fazer eco. Estás com os dois ouvidos? Mas de fato estou a comer, que era uma boa. Eu vou embora. Fala! Estou a gostar de ti. Estou a gostar de ti. Estás fixe. Estás bacana. Estás como eu ia gostar mais tipo, tis. Salva-se deste gajo que está aqui em frente. É pá, eu nem estou... Ai, é pá, dei um 191 na boca deste gajo. Eu nem estou viajando. Estás a viajar? Estás a viajar? Estás a viajar? Você acha que eu nem quero esperar aqui? É assim... Se eu aparecer um gajo, eu vou-lhe mandar uma granada. Mano... O que você quer dizer? Eu vou ter que salvar todos eles. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Mano, isto está lá para a frente sozinho. Isto está lá para a frente sozinho. Justo que está. É normal, é normal. Não, não é normal. Não é normal. Não é normal. Tem um sniper. Eu não vejo. Estás a ser o quê? Fui avistado, mas tem calma, tem calma. Estás a ser avistado? Sempre. Não, shhh. Está tudo bem. Está tudo bem. Está aqui outro. Ai, eu vou te rebentar. Vou rebentar a boca deste gajo. Mas cara, eu estou muito. Não vou me mascarar. Minha cara é muito linda. Vou mascar-se. Outro gajo para o gajo. Ui, ui. Olha, este aqui está mexendo. Vai, eu estava. Não, vamos! Hey. O que? O que é que tu manda? Olha, nem eu sei. O que é que estou me mascar? Não, não matei. Não, matei. Não tente os gajos para abrir os отметos. Ok. Mais euller atrás de vcs! Tente o meu derrubar! помente é mashar, podemos ver isso! Minha chora de tiro um dos gajos pareceiri a não. Sag clean. Não vai, não vai, não vai, não vai Espera ai meus caras Não, agora sim, acho bem que acho que vou buscar o outro Eu vi a uma coisa que eu fiz Eu vou pegar o outro Eu vou pegar o outro Espera ai, estou aí, estou aí Vou ter que passar este médico para ti Mas também não é ver Espera ai, vai Eu já estou Eu já estou Atordoei um Eu sei Sniper ai, Sniper Como está o cara? Nacinho Oh, eles vão me tirar outra vez F*** Tô com SMG Tô com SMG Tô com Sniper Oh mano O que? F*** 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 P*** 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 F*** P*** Tietchan, mata esse gaj To com seIx Eu acredito em ti Eu nunca acreditei Isso é p*** Quando eu faço isso tu quiser Eu vou ser boas de gajo Pronto, não perdi 50 Ah, não sei agora Perdi 50... Aí, putz O gajo está... Mano, o gajo ligou o L2 L2 e o merda Por que tu queres me carregar? Calma, eu estou a aquecer É 1h40 da manhã Tu estás muito baixo já que eu estou no meu viário Tu não digas-me a 1h da manhã Bora chegar... Se não fosse tipo uma ideia que acabei de almoçar Mas estou bem cheio, pronto, para comer gajo Mas então que eu fico com o Glepper Eu não vou jogar, vou jogar Não, diz-te o é ele que eu fico com o Glepper Você é teu namorado a falar, bro? Não, é o putz Mais novo Eu sei Deixa o putz ficar com o Glepper Da agência Eu deixo o putz Mano, vocês ainda têm a mania de chamar aquilo da agência Mano, aquilo agora é autoridade É o caralho que safo É o caralho que foda Ah, isto aqui pode ser as negras Pode ser Tinha quem me avisa, caralho Desculpa Mas eu sim, pronto, estou com os irmãos da minha namorada Não, estou com os irmãos Não, pera Estou com os irmãos da namorada de novo Não pode ser as negras Ai o cara chega-se aqui Ai o caralho O pequeno está a ouvir O pequeno não está a ouvir, por isso pode falar Não está a ouvir E é o pequeno não está a ouvir Ainda bem que o pequeno não está a ouvir O meu pequeno já está a estragado, não podia estragar o meu vosso Não, quando eu falo pequeno não é o meu pau Espera Não, quando eu falo pequeno não é o meu pau O que foi mano? Eu estou aqui no convívio Posso socializar? Eu não faço isso há muito tempo Sabes, tem quarentena é complicado Já tens a andar a jogar o que? BG BG? BG G? Sim Isso é o que? Gigante, fica a cabeça da minha rola Não, mas vou falar a sério, tens falado o que é essa quarentena? Tenho andado a jogar GTA, Rainbow Six Também jogo GTA 5? Tipo o que? RP? Não, não Não, não O GTA tinha mais estado a ver O que é que isto tem? Não, mas tipo, GTA o que? Online, Online, Online Eu não tenho mais jogos Eu platinei o GTA Eu platinei o GTA Estás quase em 100% do jogo Estás quase em 100% Os outros tipo 14% São tipo DLCs Estás quase em 100% E o resta deles Estás quase em 100% Tem um marmães Como é que eles jogam? Está aqui, está aqui Um marmães Tu vejo que é bem fixe, ao ponto que eles chamam os enemigos de marmães AI Criador AI 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 O que é? O que é? O que é? É Leandro É Leandro É Leandro O que é? O Midas Dourado é o Leandr. O Midas Dourado é o Leandr. Eu neste momento não estou a jogar. Quem é o outro? É o Martinho, o mais novo. Isto é a vez cada um. Só há dois personagens e isto é a vez. E aí, Leandr, isto é assim mano. Vamos durar a maior partida de cima. Para que o gás vamos jogar. Vai. Põe a minha casa em dália mano. Não quero. Pois. Pois, pois é. Queria de ajudar. Se diz que esse compadre tem medo. É verdade. Não, eu tenho 5 minis para te ir. O E. É porque já está no meio da merda. Colar. Eu vim ter que comer ou não. Salveiro não. Só que ainda se faz. Não és tipo tu e o Daniel. Não, calma. Não, não. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Como é que ele se chama? Tem aqui uma tática para ti. Ele não se chama-se Daniel. Como é? Tu és? Pedro Daniel. Estava por mim. Como é que chama-se teu irmão? Gabriel. Ah, Gabriel. Eu sabia, claro. Era para ver se estavas atento. E. Estava a escuridão. Ah, sim. Estava a escuridão. Estava a escuridão. Aqui está o tiro. Não é. Olha ali em cima. Tem expulso de 있고요. Tem em escuridão. Tem em escuridão em casa. Não se enche. O que é isso? 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 Tem um gajo, tem um gajo à frente Mata esse gajo Mata esse gajo Cuidado, tens um bota atrás Tens um bota atrás Um strike Mata, tá bom Agora vai Tá aqui outro, mano Tá aí outro, tá aí outro Não, mas jogaram bem Não, puta, nem esse cara de andar Eu fiquei com os tambores Eu tenho que acordar, calma aí O que é isso? Vai lutar cara com a água Não vou encher não O que é isso? Calma aí, eu vou te moto super saia chica Estás bem? Não, puta, não estou bem Vai perder duas seguidas que eu estou com uma mira ao rio Tá-me aqui uma gajo a mandar mensagem Pô caralho É lá, playboy O que é isso? 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 Putz, te não... Leo, Leo, vou te chamar Leo, foda-se Leo Isto é assim Não vais entender nada mas vais te rir à mesmo Imagina, Tiago A ex do meu primo vai dar uma festa, né? Sim, a Carlota Tem duas partes da festa Tem um dia, que é com as amigas dela, estás a ver? E pronto E depois tem outra cena que é tipo Comigo, com o meu primo e com a Carlota Ela com as amigas, vai só a curtir, e tal tá fiche E depois elas vazam Mano, ela connosco Eles foderam, mano Eles foderam Eles assim... Não, vem cá Eles assim... Ah, pronto Como é com um grupo mais pequeno Eu... tu... A Catalina e o teu primo Na botão Vamos fazer tudo o meu fã Vocês vão me passar cá Algo alguns dias Vão me dormir cá todas as noites E eu, porra, nós vamos tomar mal, agora quero-te, vai ter por quatro, e eu, pronto, gás, gás e fio separado, assim que tu vai dormir com a carolina e o fio. Porra, estás a viver bem de tudo. O que é que aconteceu? Dormiste com a tua ex? Como é que eu vou chegar lá? Tipo, vamos lá, companheira do quarto, então, como é que estás? Então, despede, despede já, vai. Então, como é que eu ir dizer que... Como é que eu ir dizer que nem a cama é pequena? Ou como é que é isto? Mas assim, começas por tirar os sapatos, depois as calças. Não vou dar a... se nem. Tiago, não te posso. Não me fodes o que? Não te posso. Tu sabes, vem que eu não me posso. Ah, calma, já tu não moras. Não, Cláudio, não é possível. Até para onde? Estou lá para o fundo. Lá para a boda. Não sei, vai para ali pelo caminho. Estou a escala que é exortada esta vez. E não me contaste. Ah, eu vou cantar. Ah, ok. Eu respeito. Eu respeito. Ah, ok. Aí só tem um braço. Não, mas conheces mais alguma grega que só tem um braço? Não, vai. Na boa, na boa. Sempre confeste. Felicidades, felicidades. Não, mas agora quer saber. Conheces mais alguma grega? É assim? Epá... O grego? Com o nome grego? Ei, estou a um boda longe. Não tem nada. Estão a minha tora. Não, ele tá. Fui apanhado, fui apanhado Fui o furo Або Não, se alguma pistas tiverem algum problema, vêm oçonhe legal Tô com pressão Ah! É só não tares O que é? Não tens amigos? Ffff... Naudo� Não vou! Chega tão perto a alguém a me isolá Fica tão fácil! Então, o que é? Chega um abrigo Ffff Discover uma casa Tipo post É o que eu faço. É assim, está a ver aqui o maior PVP ao meu lado e eu só estou aí pai. O maior PVP é, mano. Olá, Minecrafters, como é que estão? Bem-vindos ao live. Desculpa, PVP é poder com toda a player. Desculpa, não, não vejo o que eu vou dizer. O quê? Eu não vou dizer que eu vou dizer que é poder. Pô, não tiveste infância. Eu não vi. Ah, desculpa, talvez eu tenho infância agora, desculpa. Ai, é f*** que me fazia com mais incrível. Com um Fortnite, mano. Um Fortnite. Calma, que nojo. Calma, por que eu estou aqui ao frente de mim, bro? Onde é que está o Tiago? Estou para aí. Ah, eu quero dizer. Eu estou ali. Ele está bem longe. Oh, mano. Tá, o Minecraft é basicamente a mesma coisa. É matar gás, disparar. Disparar não é bem assim. Então, picar de tar vai. Picar de tar é bem melhor do que disparar, mano. Desculpa lá. Se eu quiser, eu posso entrar em campo. Se bem que nem é que o Fortnite é tipo Minecraft, mano. Tens a picaria, é que estás a ver? Constrói. Não encontras a diamante, pois. Não, não. Não, não. Perdeu. Perdeu a parte satisfatória de escavar para baixo sem encontrar diamante. E ia p*** e quando quis nas rasguinas e estava deschendo da lava. Ai, mano. Tinha de estar sempre com um balde de água para fazer o resíduo. Está com um balde de água, já. Ou então fazer a emergência. Morro. Mano, porquê? Porquê? Porquê se morre? Calma aí, puto. Tenho que responder a gás, senão ela faça-se comigo. Pronto, gás. Mas aí, tem eco. Foda para ali! O que vocês estão? Estão melhor. Aí, meu Deus. Na topa. Puto. Eu fui tão bem chamada com a Jessica, porque é isso. E o outro não se deu. Tem ela a contar-me aqui agora, mano. Já, obrigado. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Ok! Obrigado! Puto f***. Eu não sei. Estou gordo, puto. Eu não sei. Eu estou gordo, né? Eu estou gordo. Vai dar o... O que é chão? Sim. O Tiago, onde é que tu me andas? Onde é que eu te andas? Onde é que eu te andas? Sim, onde é que tu me andas? Ela não... É assim, eu vim lá da agência a pé até aqui. Quem ajudas perto de mim? Quem ajudas? Quem ajudas? Quem ajudas? Tiago, eu vou te der. Deixe! Deixe! Estás daqui embaixo. Afasta! Afasta! Isso vai... Se vai arrebentar, Tiago. Bazei. Bazei. Mano... Putz! Isso vai arrebentar. Isso vai arrebentar... Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso vai arrebentar. Eu estou com um minuto! Deixa-se! Engageaste com um minuto agora! Mas isso está rebento ou não? Já rebento! Vai te disparar! Ora bem! Pois é, pois é. É muito engraçado, né? É muito engraçado. Pois é, pois também achei engraçado. Pois é, pois é. Ei, porque não são vocês, mano! Acabei de perder... Ai, mas acabei de perder. O melhor está dentro do jogo foi um gajo aleatório. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu estou... Eu estou on fire, mano! Eu estou on fire! Ele tirou-te! Ele tirou-te! Ele tirou-te uma shotgun! Me dá-se medo da puta, mano! Assim, deixas o gajo morrer e depois pegas a tua shot! Claro, mano! Mas tu... havia outra opção? Ahn... Padilhas! Ahn... Padilhas! Padilhas! Tirado a abrir é que... Estes peixes têm graça! É incrível! Tom Pedro! Sim! Eu fico-lhe a bater com a picar e a tê-la! Com a picar! Com a picar! Com a picar! Se eu quiser bater a picar... Ah! Eita! Hum! Hum! Descafei! Erro meu! Erro meu! Portanto, sempre há que acontecer esta merda! Hum! Hum! Oh! Está aqui uma daquelas shotguns lendárias! É tão incrível! Tomas! 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 Que é incrível agora! Que é incrível! Não sou eu! Sou um merda! Oh! De brincadeira! Está a fechar! Eu saio! Segue aqui! Segue aqui! Ou então! Pronto! Não é fazer nada! Não! Eu estou aqui a meter um padman! Vocês venham de ter comigo! Marca o pad! Marca o padman! Não me estás a ver aqui a subir como o caralho! Ah! Ele está a subir a mamãe para ele na minha cadeira! Ai! Que grande sorte que tem nada! Não! Acho que eu sou o que é burro! Mas... Ele é... Devo! Tu consegues o valve! Se tu pegar as consegias de mim, vai a minha... Não voltes para trás! Não voltes para trás! Não é a puta de safe! Ah! Eu vou morrer! Mas dá! Pode ir com o peito com ele! Um novo mais lindo! Andá aqui! Andá aqui! Andá aqui! Parece que eu vou me conhece! Estou a ir! Estou a ir! Eu tenho mais um peito! Eu tenho mais um peito! Estou a ir! Andá vai! Estou a ir! Mano... Perdemos o homem! Está claro! Não foi, não foi. Estou a ir! Estou a ir. Estou a ir! Estou a ir! Estou a ir! Estou a ir! Tiro! 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 Eu carrego esta! Eu carrego esta! Eu carrego esta equipa! Aqui! Aqui! Não dá para conduzir? Não dá para conduzir! Eu sei que não! Vai dar, vai dar, vai dar! Eu sei, eu sei! Mas ainda não está pronto! Não está pronto! Tem aqui um gajo! Tumbas! Quase em bate! Hum! Vejo! Tiro! Subi, tire! Pula a carga na minha cara! Como esta sem bater? Tiro! Ou esta f***? Estas a... Estas a... Estas a... Estas a... Estas a... Estas a doer, puto! Estas a doer! Estas a dançar? Também tem essa merda! Também por aí! Estas a doer, puto! Estas a doer, puto! Estas a doer, puto! Entrou! 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 Olha o snipe! Olha o snipe! Eu tenho que voltar! Ai, puta! Filha da puta! Onde é que ele está? Filhas, tem muito! Isto é cala! No momento tens de pressão num snipe! Oh, mano! F***! Olha aí! Repara! Repara! Salta lá! Ai, puta! O gajo saltasse! Mano, era incrível! Eita! 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 Estas a arrebentar os buffers! Estou aqui! Estas a arrebentar o som, mano! Ah, tu? Estas tipo... Estas a ver? Eu avisei! Melhor ou não? Melhor ou não? Melhor! O meu amigo morreu! Meu amigo morreu! Calma aí! Eu vou vingá-lo! Merde! Iago, mano! Cuidado! Iago, parece que eles são perdidos! Dá olhos na boca! Oh, mano! O gajo saltou na hora, mano! Eu não acredito! Não! Não! Eu não vi isso! Eu vou dedicar-me à pesca! 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 Lá não está ocupado com 좋아 a pesca! 곳반ada! Eu vou dedicar-me a forte Mustai! É que eles não dão! Onde está島 os segmentos desafios? ��.... Os memes Trainerратos! Onde está 000 Angler bem.. Estupando essa euылha aqui é onde nós faz Sawyer que as fleins um می collabores! O que é que eles não estão? Eles não conseguem passar? Oh meu Deus! Eu só saio daqui agora e matarei os corpos! E põe o passeio! Vamo cagar-te! Tem que ver esses corpos mortos! Vais embora, vais embora! Fioi pela água! Eu tenho vida para isso! Tens! Estão a contar a 1%? Estão a contar a 1%! Estão a contar a 1%! Ainda não acabou a 1%! Ainda não acabou a 1%! Eu tenho que dar a cama contigo! E a puta que um barco era mesmo genial! Não há barcos pois não! Vá! Costuma haver barco! Olha ali! Vendorado! Vá! 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 Vá, vá! 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 Eu disse que estás! Eu tamo em uma casa agora! Aia puta! Cheguei muito pist sovereignty! Fui dentro dessa casa e vai através dessa mãe! Felipe, v co a idade! Não tem caixa atrás E a frente está bem Não, aqui não dá ninguém Se deveria ter alguém suicídio Vem procura a cura, urgente Não há cura, mas não há cura Não há cura Não há cura Chuparam isto, o teto, o teto O teto, o teto Por favor Ai, a putz Estou sendo as que já tem Estou deixado Estou deixando o helicóptero Estou deixando o helicóptero Estou deixando o helicóptero Boa, senti-te, eu Putz, não há vida para mim, é tudo triste É muito triste Vai, ajude Vai, eu vou Estou deixando o helicóptero Mas parece que estou deixando o helicóptero É claro, pois é É simbem Está aqui a peixinhos Se tiveres uma cana de pesca Já putz, eu vou mesmo pescar a estas horas Não tens o que ias ficar à pesca Putz, devia, mano Não, eu vou mesmo ir ficar à artes Putz, desenhei o gajo Caralho Eu como tornei o velho Muito bom, vai até cá Vai nada Ai, caralho Tiago, não vais para ir sozinho Andá para cá ao pé de mim Tiago, 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 andá para cá Tiago, andá para cá Tiago, andá para cá ao pé de mim Não Não, ouro, diz a tua amiga vai virar Vira, 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 vira Ouro, vai ali Vai ali Vai ali Vai ali Vai ali, com poucas coordenadas Putz ali também, acho Vai em frente Vai aí, tu vai aí, tu vai aí, tu vai aí, tu vai aí Em frente, vai É Uh, o cano de pesca, boa Oh não, naquê Ali Ali dentro da piscina tem bananas Ali? Não, ao contrário Espera aí putz, aqui também tem Ah, aqui devem ter. E a verdade também. A verdade tem banana. Back in the game. É que é um banana. É verdade, é fácil. Eu gosto muito de banana nessa vez. Eu não gosto muito de banana. Onde está a ti? Ah, sim, claro. Para, pá! Tchau, tchau, tchau. Vou te ir buscar. Puta, me agrava-te o cano de peixe. Mas eu não fiz o barco. Quando a versão te salta. Salta. Vamos voar. Vamos voar com o barco. Cuidado. Calma, peraí, peraí. Eu tenho cano de pesca, pera. Olha, peraí. Eu preciso de vida. Estás aqui? Precides de vida? Sim. Mas escudo ou vida mesmo? Vida. Pensei que ele ia pescar. Sim. Para ver aqueles pós-pens. Que isso é difícil. E não me apanharás. Toma. Leva aqui que morra. Te calma Tiago Tiago Tiago. Oito pessoas vivas. Oito. 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 Aprenda matemática. Sai de aqui da ponta Tiago. Se ele faz o Snap eu vou dizer. Eu vou avisar. Está bem. Salta. Deus. Estou vendo a policia. Estou pensando que é um dos três anos, do que eu tenho que pescar na terra. Não preciso ir ao lado da situação. Eu sei, mas estou do Atonic. Pois é se o peixe é azul. Ele diz o peixe é azul. Ele diz o azul que ia dar o Tonic. Está ai, óbvio. É o peixe é azul que lhes brancar. Eu preciso de material que eu tenho. O que é isso? O que é isso? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, vindo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O material é para lá no uso Muito, muito, se tiveres muito Então tenho madeira mesmo Ok, então não drogas Estamos aqui para fora, estamos a comer pelas beiras Nunca te ensinaram a comer pelas beiras Foda-se, vou... Mandaram um snipe Essa é muito nova, troca agora A caneta de pesca para que eu acalma Não Como é que não tenho mais aqui? Putz, mete lá para cima Putz, dispara lá outra vez O que é isso aqui? Caramba Eu tenho dois Eu tenho dois Um Putz Ai gente O que é esse outro? Você ela e esses coOTs, mano Está a meter com o dano... Está a meter com o dano e f Bereак Nem perto de vocês É ruim Estás pronto? Estás pronto? Quero aprender com os setores? Quero aprender com os setores? Vai Não Mano, lhe de baixo, quieta, caralho Então nem estou para você Não, espera aí, espera aí Apanha, apanha os pães, vai até bom Mas está aqui um gajo ao meu lado Mata Por que você deu algo Você é que não estão a prender Olha a mira de novo E aí Você sabe que é bom Oh filho Sou teu filho Eu vi, eu vi Vou, eu sou maluco E aí Você sabe que és maluco Mata-te E aí Ah, o que é muito bem É sempre bem Não é Não é Está lá, tem uns cornes Vou te levar um cachaço Mano, eu estou sem vida, tens vida? Não Queres? Anda cá Toma o peixe do militário aqui Onde tu estás? Embaixo do teu filhão Vou ter que entrar para a casa 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 Então, cheguei Então, putz Boa tarde, mano Está tudo bem? Tudo contigo Ui, está aqui um gajo Mano, Tiago, gostarói, mano Tiago, protei este Mano, está de ir parar para cima Baixa a porta Direito atrás da porta Fica no spot 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 Estás aqui protegido É o Boa engraçado que deixaste a porta comigo E há, putz Alguém está por aí Que remenda a ver a boca Pode ser Fica no spot Fica no spot Quem vai morrer? Eu? Não Ou... Eu também Eu estou com 5 kills WTF? Eu não mereço Eu estou... Eu estou a ouvir passos Eu sei também Calma, tem panique Minha pera não para de mim Espera aí Agora eu não corto o Boa Olha lá para a câmera É só Até eu É assim, estou aqui É aí Que não deslocar, que não use Que não use Boa 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 E aí A troca os trampolins Isso mesmo, eu vou lá de embora Ah sim, mas não vai esquecer de ir lá Então me chego E vai descer Tá desculpado Vem cá o gajo Eu estou no topo Peraí, eu estou no topo Peraí, eu estou no topo Peraí, eu estou no topo É que eu estou no topo É que eu estou no topo Morreu-se Morreu-se Seleira-se por tu sonar gente Está contigo, está contigo Boa É sim, eu estou morto Vou entrar por cima de ti O que? Eu estou no topo Eu estou no topo Tem calma Logar A portinha O senhor Mario Eu estou no topo Tem calma A rocha, mostra a atenção Mostra-lhes que eu sou morto Não, de onde é que eu estava mano? Atrás do tropo Atrás do tropo Atrás do tropo? Atrás do tropo? O que é que está mais vivo? Ah É a equipe dele mais Mas ninguém Eu estava sem vida mano Foi bom jogo Fiz quantos mano? Fiz 9kg É louco Isso que vai jogar bem O máximo foi 10 O máximo foi 2 O máximo foi Nem sei O máximo do meu colega foi 42 Passou o recorde mundial Do portão Estou colega? Não é que está muito a móvel Mas aqui não está de certeza Já tem mais Já até me ajuda Estou a tremer das mãos Espera ai Ao menos estes gás não jogavam nada mano Eu não tinha nada Não tinha vida Ah foi 41 final Eu também estava a botes proteger Eu tenho que proteger Eu tenho os milhos em falta mano Estou bem? Estou bem? Estou bem Estou bem Estudidos? Tiago Ah Qual é a diferença entre um anão e uma criança? Tem mais mentalidade do que o outro Não Então É que o anão eu não tenho nenhuma graça Estou bem Estar me Ele não me acordeu Que canainé é essa? Não é que esta canainé Oh, este aqui é um estilo da nova temporada. Eu gosto de esquecer. Eu não vou esquecer. Eu gosto de esquecer. Eu vou ver qual arma que tens. Eu gosto de esquecer. Eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Não, vamos já toca. Vamos já toca. Mano, pode levar a casa um bocadinho. Mano, é só casa um bocadinho. Vem cá. Não, calma. Vamos para onde eu quiser agora. Vamos para aqui. E acabou a conversa. Eu sou azul, sou azul. E se falares muito, vamos para aqui. Não posso pular. Eu não consigo pular. Mano, é só sair. Eu sei, mas eu não sou livre. Eu não consigo pular. É fácil. Puxado. Então deixa eu pensar mais pior. Mano, sabes porquê que... A América é o pior... É o pior... Não, a melhor... Não, espera. Sabes porquê que a América é o pior país a jogar de xadrez? Porquê? Porque já perdeu com as duas torres. Ah, ah, ah. E aí, mano. Onde que foi ali? Então percebeste, para não? Não. Mano, as torres gêmeas. É uma piada que o gajo perceba. É um senhor. As torres gêmeas. 11 de setembro. A 변haria. Oh, ó. Beleza. Isso é um gorrinho de fadas, não se dá, mas... Só saía jovem. Os locais são ricos. Mano, sabes como é que os espanheiros dizem que se afegaram a maior neve na... Calma. Estas como é que os espanheiros dizem que se afegaram a maior neve no levatório, não é? Porquê que com mim? Não, mentira, mal. Porquê que eles não subem a maior neve no levatório? É simcadema é? É sem inglês, bro. O que é sem inglês? Simcóf maio... Simcóf maionese? Simc... Não é que é sincóf? É sincóf, tipo, é... Vamos lá, vamos lá. Você tem que fazer uma espécieira? Não, você me senta com o status? Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Já o vi, já o vi. Puta, eu vou te ensinar o maior truque. Sabes porquê? Que eu ando a ver o Naruto, mano. Queres ver? Queres ver o Naruto em action? Juto dos quadros de transformação. Não? Ok, vamos lá. Toma, não foi ele. Estou indo para o Naruto e eu estou aqui a pescação. Olhe, não escope, não escope, não escope. Não escope, não escope. Não escope. Ei, você colocou o piquex. Você colocou o piquex. Cuidado, mas é um sniper, sim. É puro. Está de puro. Está de puro. Oh mano, não mates, não mates, não mates. Foda-se, estava a ver que não. Se a gente foi não matar, não matar. Obrigado. Mano, que atentava ali o gajo de fugir os meus snipes todos. Isto está a aderrecer. Já estou com 3 kills no início de partida. Vai achar todo mundo. Viu? Estou com 3? Sim. Estou para trás. Estou para trás. Se jogar chovam e eu digo, vá! Vivo em Indiana. Vivo em Apedilao, vá! Vocês conseguem! Quem precisa de minas? Vai, é só ver quantas. Tô aqui puto, tô aqui puto Usa isto na gente, usa isto na gente Calma aí, mas deixa-me ver primeiro, deixa-me ver Eu tô full Pera aí, deixa-me ver Ok, é bom Ok Vai pensar numa piada Alguém tem tática Eu tenho tática Eu tenho uma tática, a maneira é rechar Andar 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 A verdade é que é uma arma Estou uma cana de pesca na boca Estou uma cana de pesca na boca Estou uma cana de pesca na boca Engaja-te aí Ah, estou percebendo Ah, quer dizer, piadas que são boas, elas não percebem Quer dizer, espiadas Ando cá, ando cá, ando cá Eu tô full Eu tô full Ah, estás full Então, barmanx 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 O que tu quer fazer, mano? Não, fica aqui à tua espera O meu colega morreu, mas pronto Fica aqui à tua espera Tiago, Tiago Espera aqui comigo, puti Espera aqui comigo, puti Espera aqui comigo, puti Eu tenho aqui à tua espera, então Não, eu tenho aqui à tua espera Não, eu tenho aqui à espera Eu tenho aqui à espera, puti Eu tenho aqui à espera, puti Ah, não Cuidado Já chegamos, tá Tá aqui, tá aqui Eu vou sair Onde está outro Não, não tem uma partida Já não dá, mas Não, já não sei Eu não gostava dele Só roubou-me o lanches Ah, é que eu perdi-me uma lição É que eu perdi-me uma lição Só a outra Não andaste a... Ai, puti Repara, mano Sou picareta Eu tenho a picareta mais rápida deste tempo Então Eu também tenho álbum Só que alguém está bem saindo de uma coisa Não, porque eu tenho a picareta mais rápida do que aconteceu Leva na cama Eu vou abrir um portal no espaço de tempo Eu vou abrir um portal no espaço de tempo A esta velocidade, mas não vou abrir um portal no espaço de tempo Que que é isso? É, fica em baixo Vem cá Vem cá Estou malhar, Tiago Estava o braço Tiago, Tiago, vamos admitir O nosso braço cresceu nesta quarentena Olha aqui para a diminuição Está entre as minhas pernas É aqui Olha, venham aqui Venham aqui Aqui para a diminuição Espera aí, português vai pegar uma arma que está entre as minhas pernas Não, não estou Olha, tem aqui fruta Tem aqui fruta e tomates? Tem Tem coco Tem almo alfase Pô, estamos a disparar de onde? Se eu descubro de onde é que nos estão a disparar? Acho que a boca eu estou a dar Encontra Essa só a boca é a prima, a irmã, a mãe Hã? Ai, é que os botes vêm Pô Tomas Vamos dar res? Dá uma res no gás, vem lá, vem lá Matei outro E outro Tomas? Ah, o que? Não, não, agora vem Alguém quer me dar pedra algum, bro É só acreditar que eles eram tão vivo aqui É só acreditar que eles eram tão vivo aqui E aí, eu vou fazer 60 planos Aqui Puta, galera, vai lá, vai lá, vai lá um EDI Toma Foi tudo Ah, já foi tudo Eu Eu vou lá buscar as minhas gilas E o que é que tu vais foder? Não Tiago vai achar de castigo 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 Tira o que? O que é que xima? O que é isto? Olha aqui. Isto é... XB. Chama-se Ecstasy. É XB. Você que estás a ver se é a nossa interpreter. E e o que? F*** Isto chama-se Ecstasy Eu andei a tomar pastilhas e não sabia Pronto mano, eu vejo merdas a faltarem para todos os lados Isto chama-se merdas Ecstasy Mano, de nada está uma moeda rasta gigante aqui a frente E eu pago e saem 40 putas lá dentro Ah, 40 não estava a fazer mal Alguém tem balas de shotgun De que? De shotgun? Pá, tem que 29 mas mano Não é, economizar Deixe-me ficar com ela, não é? Ah, eu fui aqui contra ele Fiquei contra? Fiquei contra? Fiquei com o que? Eu decido quem fica com o que Não é que tá? Deixe-me ver qual é a chata É tactical Qual é a chata? Qual é a chata? Não é a chata, não é a chata, não é a chata Não, qual é a chata? Não, qual é a chata? Isso é o que? Mítica Eu não consigo perceber, trapa aí para ver Não, eu vou ver a chata Ele anda nessa merda Não, não Não, mas eu vou dar a chata Ele joga bem Mas eu vou dar Vai chegar com essa merda e acabou Isso aqui é nada ou não? E agora nada o que é? Parece o meu primo A despedir cachia, cabrão Eu assim Mano, não me vais defender no Twitter Mano, não me vais defender no Twitter Eu já te disse Mano, tenho idade para me saber defender no Twitter Se eu quiser me defender eu vou Eu sei que está aqui um gajo Eu sei que está aqui um gajo Eu sei que está aqui um gajo É que ela só tem um gajo sem mira Azul Azul? Isto só tem que ser a mira? Não, isso não é para ser a mira Essa aí está... Não, espera Isto é rus, bro Não, mas o meu é azul Quem te dera Tiago, diz-me um peixe sem A Tens 3 segundos Antes que eu te dê um tiro Um quê? Um peixe sem A Um peixe sem A? Sim Um Dois Salmão Não Peixe sem A, com salmão Que diabos Estou lá T�리úcar T그램 Eu estou ruim Estar no gajo Maues No b parents Qual é a senha de eles? Tengo tempo para lutar Pessoal, titulo